Música Teve como grande inspirador, como grande influenciador, o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Nascido em Juazeiro do Norte, no Ceará, em 1960, ele tem lindas histórias para contar. Hoje eu converso com Santana, o cantador. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da tua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inesoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira. Para ir mais alto vai ter que suar e suar. Também é empreender. É! Obrigado, querido, pela presença, viu? Muito obrigado, um prazer. É uma honra para mim, viu? Para mim também, muito obrigado. Quando eu ouvi o seu programa empreendedor, eu digo que estou nessa. Se a veste não é um grande recado para o empreendedor, né? Tenho certeza que sim, porque o passado já existiu, já aconteceu, não se pode mudar, né? O futuro é abstrato. O futuro é simplesmente um acontecimento, uma consequência do hoje. Só que a gente, como empreendedor, a gente tem que sempre pensar no agora para ter uma consequência no dia seguinte. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, né? Mas digo para você que mude o seu jeito de pensar e tudo muda ao seu redor. Amém. Porque tudo provém do pensamento. Não tem nada que você toque, que você divise, que você olhe, que não tenha sido antes um pensamento. Que maravilha. Pensamento é a base de tudo. É verdade. É como disse aquele empreendedor, é nada mais poderoso do que uma boa ideia no momento certo. Verdade. Como foi a infância pobre desse menino no Cariri? Eu sofri. Eu sofri a ausência do meu pai, né? Meu pai e minha mãe se separaram. Eu tinha um bem novinho, acho que eu tinha dois anos, mais ou menos. E como todo cidadão que sofre, né? Essa coisa. Essa ausência. Mas minha mãe, ela deu nó em pingo d'água para criar dez filhos. E criaria até mais, se fosse possível. Porque ela tinha um coração maior do que ela. E era uma pessoa que sofreu os revés da vida, né? Porque dizem que quando você não segue sua vocação, você corre perigo. Isso é um ditame antigo. Eu vi num livro de Paulo Coelho. Quando você foge da sua vocação, você corre perigo. E tanto minha mãe como meu pai, que eram artistas, sofreram os revés do perigo por não ter seguido a própria vocação. Meu pai é um cantor fabuloso, voz bonita, forte demais. Minha mãe cantava o dia inteiro, afinada pra caramba, voz de contralto. Então, os dois correram perigo. Começou a empreender fazendo uns carrinhos no tijolo, é isso? Era. Porque a gente não tinha dinheiro pra comprar. Aí, eu pegava as bandas de tijolo, pegava aquele resto de serra de carpintaria, né? Que corta madeira. Eu pegava os caquinhos de serra. Aí, começava a esculpir no tijolo. Jeep, rural, caminhão. Que coisa linda. Conseguiu estudar, Santana? Estudei. Eu sempre fui aluno aplicado. Consegui. Minha mãe, com todo o esforço, me colocou pra estudar no Colégio Salesiano do São João Bosco, de Juazeiro do Norte, que era o melhor colégio. A melhor educação, eu acho que, da época, a melhor proposta didática da época era o Colégio Salesiano. Os Salesianos sempre foram topo de linha nessa parte. Então, o Padre Cícero, muito inteligentemente, deixou metade dos bens que ele tinha pra o Colégio Salesiano, pra que eles fizessem uma igreja e um colégio. Que coisa linda. Por isso que o pessoal de Juazeiro é muito na frente. Quando é fraquinho, eles botam pra fora, feito eu, e pra parar aqui. E aí, gerente de banco e vendedor de remédio? Tá sabendo de muita coisa. A gente pesquisa, né? Eu vendi remédio por algum tempo, achava interessante, porque conhecia muita gente. Mas o banco foi realmente onde eu demorei mais tempo. E era uma coisa assim que... Uma grande escola. Uma grande escola. O que você vê de depoimentos de pessoas, de você saber do íntimo daquela pessoa, dos segredos daquela pessoa, e você, naturalmente, por causa do código de ética, que você não puder revelar, que eu acho esses aí importantíssimos. E tantas pessoas... Por exemplo, eu tive o privilégio... A música me deu... Realmente, eu não posso reclamar da música. Jamais poderei reclamar. Porque a música me deu coisas que eu jamais imaginaria. Por exemplo, quando eu era gerente de banco, eu era o gerente da conta número um da agência Exu, que era Luiz Gonzaga, o rei do bairro. Luiz Gonzaga do Nascimento e eu, Helena Gonzaga do Nascimento. Então, eu é que tomava conta dessa conta. E sempre que ele chegava de viagem, Seu Luiz chegava de viagem com aquele matulão cheio de dinheiro, eu parava um caixa, deixava exclusivamente para ele, para ele... Para contar o dinheiro e depositar nas contas dele. Coisa boa. Ali surgiu a grande amizade com o Luiz. Surgiu, surgiu. Meu ídolo se tornou meu amigo, né? Amigo de João Cláudio, amigo de Cargajum. É uma coisa boa. E eu aprendi muito com ele. Ele era um gênio, na verdade. Gênio da raça, né? É tão forte, olha, essa coisa é tão forte. Eu estava até lembrando. O cidadão do século XX, de Pernambuco, foi um sertanejo chamado Luiz Gonzaga do Nascimento, o rei do Baião, lá do Exu. O cidadão do século XX, do Ceará, foi Patrício Romão. O padre Cícero Romão Batista. Você vê um de um lado da Serra do Araípa e o outro do outro lado, né? De um maior. Porque a Serra do Araípa divide, Crato e Exu, né? Sim. O Patrício é do Crato. Aí, é do Crato, mas nos deu de presente. Juazeiro do Norte, que hoje é a maior cidade do Ceará. É uma riqueza imensurável, aquele cariri nosso, verde. E eu até brinco. Eu digo, olha, nós somos tão privilegiados que o nosso maior bairro de praia é Fortaleza. Tem a ver que os fortalezenses intelectuais levam na brincadeira. Eu vou te pegar lá. Mas é engraçado. A gente é dessa maneira. Então, é uma fortaleza muito grande, o sertão, sabe? de produzir certas entidades. E Gonzaga, como eu conheci de perto, era um gênio. Gonzaga, olha o que é empreendedorismo. Gonzaga foi o primeiro artista pop brasileiro. Porque só em ser pop ele já está empreendendo. Usava as características do... Primeiro do cangaceiro, depois mudou para o vaqueiro. Por causa da briga do Exu, ele resolveu não mais exibir armas e tal. Ele passou para o vaqueiro, que o vaqueiro é da paz. Gonzaga, quando ninguém... Não havia ainda música de protesto. Quem primeiro protestou foi ele. Sendo dos nordestinos Tem muita gratidão Pelo auxílio dos sulistas Nesta seca do sertão Vai, doutor, mais boa A homem que é são O limata de vergonha Ouve-se ao cidadão Em primeiro protestou politicamente E atualíssimo, né? Demais. Aí ele... Além do mais, olha bem, quando não se falava em ecologia, ele vem com... Automóvel lá nem se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em currículo Quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê nas estradas O orvalho beijando as flores Vê de perto o galo campina E quando canta Muda de cor Vai molhando os pés no riacho Que água limpa nosso senhor Vai olhando coisa grande Coisas que, pra moda e ver O cristão tem que andar a pé Quando não se falava em ecologia, cara Aí vem... Sem a ajuda do poder público Ele faz inclusão social De que maneira? Ele deu mais de 200 sanfonas Por esse Brasil afora Quando ele viu que o cara tinha talento Ele foi lhe dar uma sanfona Inclusão social Quando não se falava nisso Então o Gonzaga foi muito à frente Do tempo dele E dando a ferramenta Dando a ferramenta Para o cara trabalhar Produzir Produzir Outra coisa Criação dos estilos musicais Os quatro ritmos que ele criou Quatro estilos musicais O baião, o forró A machinha junina E o chachado São ritmos diferentes Criou o trio nordestino Que é justamente o equilíbrio Para o ouvido humano A sanfona, ela está aqui no meio Inspirada, é claro Na banda de pífano Foi tirada ali Aí ele colocou Por exemplo, o baixo Da sanfona Já diz é grave O gonguê médio E o triângulo agudo Do lado esquerdo Do lado direito O teclado É médio e agudo Do teclado E o grave do zabumba Então ele encontrou O equilíbrio para o ouvido humano Os registros Coisa de gênio E através desse Dessa criação dele Chamada trio nordestino Quantos empregos ele abriu Sem cobrar um tostão de royalties Além de criar os ritmos Ainda mais esse engenho Que hoje Milhares de famílias sobrevivem Com esse engenho Pelo mundo afora Porque já tem nos Estados Unidos Na Coreia No Japão Todo o pessoal fazendo Esse invento dele Esse engenho É um engenho Empreendedor fantástico E ele era fogo Ele teve uma vez Oswaldinho me contou Que ele estava lá em Londres Porque era o seguinte Era um convênio Brasil-França E do Brasil Foi Moraes Moreira Foi Hamilton Nascimento Quem foi mais? Meu Deus Eu não sei se é o senhor Eu acho que não Luiz Gonzaga Claro E outros artistas Brasileiros Fazendo aquele convênio Intercâmbio com a França Ele foi E parece que tinha que fazer Uma conexão em Londres Quando ele chegou em Londres No aeroporto Ele ficou esperando a aeronave Ficou no saguão E todo mundo passava E ninguém olhava para ele Ele é acostumado Com assédio aqui no Brasil Daqui a pouco Isso foi o Oswaldinho Que me contou Isso foi mentira dele Oswaldinho do acordeão Aí passou um árabe Com o turbante A roupa branca E tal Aquela coisa Todo mundo olhou para o árabe Aí ele chamou Oswaldinho E disse Quem é esse cara aí? É um artista? Oswaldinho disse Não Ele é um cidadão árabe Da terra dele O povo se veste dessa maneira Tá certo Daqui a pouco Passou um indiana Aquela roupa florada Ou florida Sei lá Com um pigente No meio do No terceiro olho Passou Aí todo mundo olhou para ela Ele disse Essa aí Essa é uma indiana Na terra dela O povo se veste desse jeito Aí ele olhou para ela O Joaquim foi piloto Um dos sobrinhos dele Ele disse Traz aí meu jibo É meu chapéu Colocou, bicho Colocou o chapéu Aí todo mundo que passava Olhava para ele Que coisa É isso aí Quero ver se vocês Não olham para mim Bando de coisa Quando a gente se conheceu Você me contou Uma história De um consórcio De sanfona Foi isso? Que ele fez um consórcio O consórcio de sanfona O cara não entregou Você lembra dessa história? Não, isso foi no começo Da carreira dele Ele comprou A prestação Foi tipo um consórcio mesmo Ele morava em Minas Gerais Na época Ele estava no exército E começou a pagar A prestação da sanfona E pagou religiosamente em dia Quando estava faltando O restante da sanfona Quase que era os 50% Ele foi buscar Quando ele foi buscar Quase que era em São Paulo Era Quando ele foi Ele ficou hospedado Lá numa Numa Como é que chama? Eu ando no motel E tem a outra Que eu poderia chamar Estou esquecido Pensão? Pensão? Não era uma pensão É uma pousada Sim, uma pousada Aí ele ficou Hospedado lá E foi atrás do pessoal Quando chegou no endereço Que tinha Do carnê Nem existia Aí ele perdeu o dinheiro Voltou totalmente decepcionado Triste Chegou na pousada E ficou lá E o italiano Seu toscano Era o italiano Dono da pousada Aí viu a situação Ele contou a situação Não tinha sido Porque ele tinha pago tudo A metade da coisa Da sanfona E tal E tal E quando chegou lá Tinha sido um golpe Ele ficou triste Aí o Seu toscano Viu a situação dele Isso emociona Aí disse Armando Quero filho O doutor disse Que você está com problema Na coluna Então A sanfona é pesada Você vai vender Sua sanfona A esse rapaz Ele tem 50% Do valor de uma sanfona nova Você vai dar Essa sanfona Receber o dinheiro dele Ele é muito pobre E ele veio de Minas Gerais Para pegar esse instrumento Para ele trabalhar E de repente Deram um golpe nele Então você Dê a sanfona A ele Receba o dinheiro Que ele tem Porque o médico disse Você está com problema Na coluna Aí o seu Luiz Diz que Armando entregou Com lágrima nos olhos Entregou a sanfona Então Se ele soubesse São as coisas assim Rapaz Deus sabe tudo Porque ele fugiu Porque ele fugiu de lá Para não morrer Ele fugiu lá do Exu Para não morrer Começou a namorar Uma moça Inclusive até da minha família Família Saraiva Eu sou Saraiva Alencar e Sampaio Rodovalho E da parte do Exu Aí quando E feitosa Quando ele namorou Com Nazinha A mãe dele Dona Santana Era filha de José Moreira Da Franca Alencar Só que Mas José Moreira Foi deserdado Porque se juntou Com a ex-escrava Que era a avó De Gonzaga Dona Efigênio É alforriada Segundo conta Aí nasceram Os filhos Mestiços Por exemplo O Gonzaga Tinha uma irmã Chamada Chiquinha Que era negra Dos Olho Azul O Zé Gonzaga Era negro Dos Olho Azul Então houve aquela junção E terminou dando Eles ficaram Cresceram Sem saber Que eram da família Dona Santana Por Eu acho que Até por Sei lá Eu acho que Por reação mesmo Indignação Não colocou Alencar no nome Nem o Franca Nem nada Mas a gente sabe Que eles são Da família Alencar Aí Gonzaga vai Namora Começou a namorar Com essa menina Dos Sarai E terminou Dando uma confusão Com o pai dela Raimundo Delgado E por pouco Não há uma desgraça Raimundo Delgado Foi muito equilibrado Porque a maneira Como o Gonzaga Chegou Triscado E no Exu É uma terra Que tem Como toda cidade Do interior Tem muita fofoca Aquela corretora Aí terminou Dona Santana Deu uma surra Em Gonzaga A Gonzaga Já com 17 anos Lá O Mitz Vá da gente É com 13 anos Você já se emancipa Dá um chapéu De feltro Aquele chapéuzinho E dali Você já é considerado Um homem Você está emancipado Então você não pode Mais apanhar Ele apanhou com 17 Então não tinha mais Cara para ficar lá E além do risco De encontrar novamente Com o Raimundo Delgado E dar uma merda Aí ele foi embora A única coisa Que ele tinha Era um instrumento Uma sanfona Que ele tinha comprado Inclusive o padrinho dele Que é Clóvis Não Era Manuel Aires de Alencar Manuel Aires de Alencar Ajudou ele A comprar essa sanfona E ele A única coisa Que ele tinha Era essa sanfona Ele teve que vender Para comprar as passagens Para ir embora Para o exército Que maravilha Na época Da 23 BC De Fortaleza São mistérios Que só Deus pode explicar Daqui a pouquinho A gente continua Com esse bate-papo Muito legal Com o Santão do Cantador Não perde Voltando com o Santão do Cantador Voltando com o Santão do Cantador Quando o pai morreu Quando o pai morreu Havia a possibilidade De o açude ser aterrado Não sei como surgiu esse negócio Aí ele fez uma música Em sinal de Um pedido Um protesto Como se fosse o pai dele Ele junto com o pai dele Contando a história Porque Eu vou ver se eu consigo Quando o Gonzaga Chegava no AXU Naquela cadeira Abraçava os amigos Olhando o açude Contava histórias Do espelho das águas Do Itamaragi No espelho das águas Do Itamaragi O sol se deita Em cada entardecer E a lua derrama Sua luz de prata E o verde da mata Em volta vem beber Mulheres, latas Roupas e homens Meninos, moleques Animais A vida da minha cidade Está toda ali No espelho das águas Do Itamaragi Meus amor Deixa não Esse espelho Se quebrar Meus amor Deixa não Essa história Se acabar Deixa não Cuide aí Do espelho das águas Do Itamaragi Do Itamaragi Na paisão Só está faltando as palmas Mas é tudo muito lindo Em 1992 Surge então profissionalmente Santano Cantador Foi E a gente Eu gravei meu primeiro LP Foi um total Meu nome é Gonzagal Meu professor Nem existe mais Ainda fiz uns dois Mais dois LPs Também não existem mais Tanto que eu revigorei As músicas que se tornaram Mais importantes Nesses LPs Eu fiz uma repaginada Na Com CDs Aí elas Ficaram registradas As mais importantes Na concepção popular Aí pronto Aí eu repeti Graças a Deus Muitas delas Apareceram Fizeram Sucesso E até hoje Eu canto E aí Eu Fiquei contente Porque Se eu gravava aquilo É porque eu acreditava E muitas vezes acontece o seguinte Você vê como são as coisas Gonzaga é um grande esteio Para você empreender Eu me inspirei Totalmente nele Uma coisa que o empreendedor Tem que fazer É não deixar de acreditar Ele tem que acreditar Tem que acreditar Porque Dizem que o homem Quando ele não consegue Uma coisa com a mão Ele faz um artifício E consegue chegar Naquele objetivo Através do artifício Mecânico Talvez Não sei Quando ele também Não consegue Através do artifício Ele usa o que? A intuição A intuição Fala com a gente Diariamente É porque a gente Ainda é muito grosseiro E como a intuição É muito sutil Às vezes a gente Não percebe Mas existe uma coisa Chamada Sinais Os sinais Você tem que se ligar Nos sinais Porque É dessa maneira Que a coisa Funciona Quando eu Estava fazendo o disco Com o Robertinho do Recife O disco já estava pronto Praticamente A música de trabalho Era essa Ela era miudinha Tava tocando choppim Choppim, né? Menina, você vai me dando asa Que eu levo você pra casa E a gente faz um monte de tamburetinho Essa música foi gravada Estrelas no céu No céu, no céu, no céu No céu, no céu No céu, no céu Aí fazendo a introdução Dessa música E não conseguia acertar a introdução O telefone toca Quem era? Janduí Finisola Doutor Janduí Finisola Lá do Caruaru Compositor de muitas músicas boas Gravada por Luiz Gonzaga Com o Marinês Jorge de Altinho Quinteto Violado E muitos outros artistas Jacinto Silva Rui Mauriti Aí ele liga Na hora que a gente Estava sentado Pra fazer a introdução E terminar o disco Meu amigo Aí ele começou a conversar E eu dizendo Que não tinha achado Porque as músicas dele De maior sucesso Já tinham sido gravadas Por Gonzaga Por Jorge de Altinho E tal Esses ídolos, né? E eu não me achei competente Pra fazer de outro jeito Uma música dessas com eles Aí eu disse Pois é Infelizmente eu não vou gravar Nada seu Nesse disco Mas olha Fala aqui com o Robertinho Do Recife Aí o Robertinho Conversou com ele E tal Os sinais Quando terminou A conversa O Robertinho desligou Diz Puxa Isso é um sinal É um sinal Tu acha de certo? É Tá certo Rapaz, não tem nem uma música dele Assim que você não Eu digo Rapaz, eu gosto Tem muita música dele Praticamente de todas Mas Eu não me sinto confortável Em fazer um arranjo Com o que já foi feito Que já foi sucesso Pra fazer do mesmo jeito Eu não quero Aí ele disse Rapaz, pensa aí Pensa aí Vamos lá Vamos buscar Aí eu Tem uma, rapaz Tem uma Tem uma Diz Qual é? Eu digo Ana Maria Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu beijei Ana Maria Por causa disso Quase entrava numa fria Ana Maria Tinha dona Eu não sabia Mas quem diria Ele disse Ana Maria Aí pegou Ana Maria Fez uma estatística lá Isso é Ana Maria Tá bom Olha Amélia Amélia Que era mulher Geralmente Músicas Ele fazendo a estatística Geralmente Música com nome De mulher Faz sucesso Estatística Aí foi mostrando Tudinho Aí eu digo É paz Ainda quis botar outra música Mas ele disse Não A música é essa mesmo Vamos fazer ela Tá bom O divisor das águas Da minha carreira Como é essa questão Do glamour Do artista Nem sempre Ele consegue Muita gente boa Fica pelo caminho Não é Santana É As pessoas geralmente Pensam que a gente É o glamour O tempo inteiro Mas a gente sofre A gente tem dor de cabeça A gente Defeca A gente arrota Às vezes nem faz Sucesso É normal Como qualquer pessoa E tudo Mas a questão De acontecer ou não É uma coisa Muito misteriosa Por quê? Você vê O tamboreto de forró Foi gravado pelo Rei do Baião Que foi o maior Artista brasileiro Não aconteceu nada Aí eu vou Um plebeu Gravo A música acontece Sem eu fazer nada Eu não trabalhei a música Ela aconteceu só É o caso de Ana Maria Por exemplo Foi gravada pelos três Do Nordeste No primeiro disco Eles com uma força Muito grande Aí meu irmão Não aconteceu Essa música Esperou para estourar Trinta anos Foi o que aconteceu Ela esperou por mim Trinta anos Eu cheguei a me convencer Que a música É quem escolhe o intérprete E não o inverso Ela procura um campo energético Compatível para poder Depois que ela escolhe O intérprete Cabu-se É tanto que a gente vê Uns exemplos Muito interessantes Eu estava assistindo até Rolando Boldrin E vendo uma Uma entrevista De Peninha Peninha é fantástico Grande compositor Ele fez Tudo era apenas Uma brincadeira Que foi crescendo Com sucesso na voz dele Só que ele fez Uma música chamada Sozinho Às vezes No silêncio Da noite Essa música Foi gravada Primeiro Sabe por quem? Por Peninha Com orquestra Não aconteceu nada O dono da música Depois vem quem? Tim Maia Que era considerado O maior artista brasileiro O maior cantor brasileiro Não aconteceu nada Depois vem Sandra de Sá Nada Aí vem Caetano Veloso Voz de violão Aquele jeito Vai entender o mistério É coisa que o homem Não domina ainda É verdade Ele No empreendedorismo O homem ainda Não domina Esse sentido De descobrir O segredo do sucesso Verdade Agora tem certos Itames Certas coisas Certas Para poder chegar no sucesso Você tem que seguir Aquela trilha Pode até ser Que não chegue Mas para você chegar Você tem que fazer isso Quais são Santander Você consegue identificar O que te marcou Toda essa perseverança Essa vontade O que foi determinante Para você em um momento Estourar É o seguinte Tem hora que a vida diz Ou você vai ou vai Eu quando eu saí do banco Eu era executivo Gerente de banco e tal Eu já estava com 95 Foi 95 A minha portaria de demissão Coincidentemente Foi no dia 13 de dezembro Aniversário do Luiz Gonzaga Eu estou com a portaria ali 13 de dezembro Dia da demissão É o aniversário Do rei de Guaião Aí Sinais Sinal É o sinal É verdade Aí vem Eu já com 35 Eu digo não Minha mulher Foi determinante Nisso aí Laelma Ela pegou e disse assim E agora O que você vai fazer Eu digo olha Eu não me vejo mais De trás de um biro Não me vejo mais fazendo Eu já não a suportava mais É claro O que me ainda mantinha no banco Eram as pessoas que iam Que eu conversava Ficava ali Como relações públicas E tal Mas eu já não suportava mais E a música me chamando Me chamando A música não espera É a mesma coisa De você Eu estou em dúvida Se eu vou seguir A carreira artística ou a faculdade Se a carreira artística Eu lhe chamar Vá Porque a faculdade espera A carreira não espera não Aí É Lá Ela me perguntou assim E agora O que você vai fazer Eu disse não Eu queria fazer o que eu sou Desde criança que eu canto Eu queria ser artista mesmo Aí ela disse assim Foi determinante a frase dela O que der para você Dá para mim Pronto Ninguém faz nada Sem parceria Esse sucesso Esse suposto sucesso Essa coisa toda Desse conhecimento Que as pessoas tomaram Sobre o trabalho De Santana o Cantador Eu acho que 70% Eu devo A Laelma Agora eu te digo É uma coisa assim Se você não tiver Mesmo Certeza Do que você quer Você desiste Chega um tempo Por exemplo De eu ter que vender O almoço Para comprar o jantar Quando alguém Me desse o almoço É fácil É complicado Aí você Se você não tiver Muito amor Pelo que você faz Porque eu acho que Tudo que você faz Com amor Tem que dar um resultado positivo E tem que ter uma cabeça Muito boa E outra coisa Não é fazer o que gosta É gostar É verdade E fazer com amor Fazer com amor O amor é fundamental Eu vou acertar a ocasião Porque o artista Aquela história Ele é descredibilizado Dentro da própria família Se ele inventar De ser artista Aí não tem futuro Vai morrer de fundo Essa é uma pergunta É A família sertaneja É desse jeito Depois que acontece Aí diz Ah, eu sempre vi isso É, foi ajeitoso Eu sempre disse Que Aí pronto O que foi que aconteceu Eu fiquei meio Assim Aquela coisa De tirar a gravata Tirar a beca De executivo E de repente Passar com o violão No meio do povo Isso aí pra mim Foi um desafio Muito grande E quando eu fiquei Meio assim Cismado de passar Aí ela anotou Minha mulher anotou Isso foi o que houve Eu digo Eu tô meio assim Sem jeito Pra passar com o violão No meio do povo Porque a família dizia Quem anda com o violão Debaixo do braço É um vagabundo Ela disse Engraçado Você quer ser pintor E não quer se melar de tinta Foi outra Eita Eu estive em Angola Um ano Longe da família Um desafio profissional Em Angola Eu ganhei o DVD De Petrócio Eu parceiro É eu sei disso E aí tem uma coisa Muito marcante Se você puder tocar Pra mim Eu vou ficar muito feliz Que é Naquele desafio Longe de casa Que eu tava Quando ele conta A história do Tarek Mariola Eu acho que esses nãos Da vida Esses topos Que a gente leva E que a gente consegue Olhar pra trás É isso Você vê como é A coisa Ele Uma pessoa Que fez aquela Aquela maldade Com Petrócio De repente Ajudou a criar Um hit Que daqui a 200 anos A gente tá cantando Verdade É aquilo Eu sou Eu não consigo ouvir Sem me emocionar Porque realmente É algo que... E quem tá desgarrado Sabe o que é isso Eu não preciso de você O mundo é grande E o destino me espera Não é você Que vai me dar Na primavera As flores lindas Que eu sonhei No meu verão Ah, é, vai lá Eu não preciso de você Já fiz de tudo Pra mudar meu endereço Já revirei A minha vida Pelo avesso Juro por Deus Não encontrei você Mais não Cartaz na mesa Bom jogador Conhece o jogo Pela regra Não sabe tu Que eu já tirei Leite de pedra Só pra te ver Sorrir pra mim Não chorar Você foi longe Me machucando Provocou a minha ira Só que eu nasci Entre o vela Minha macambira Quem é você Pra derramar Meu bumbuzão Eu me criei Ouvindo o toque Do martelo Na poeira Ninguém melhor Que mestre Oswaldo Na madeira Com sua arte Criou muito mais De dez Eu me criei Matando a fome Com tareca e mariola Fazendo o verso Pedilhado na viola Por entre os begos Do meu velho Rassoural Valei-me perto São Paulo Obrigado, querido Lindo, lindo, lindo Obrigado Eu entendo Porque quando você Tá desgarrado Você realmente Passa por esses Perrengues A gente Eu tenho um Um caso de amor Com o Recife Que é uma coisa Estapafúrdia Eu inventei De fazer a divulgação Do disco De Ana Marina O Chote Pé de Serra Pra passar um mês Em São Paulo Rapaz O primeiro dia Que eu fui Eu já queria voltar Eu cheguei de manhã E quando foi de tarde Quatro da tarde Eu já queria voltar Não queria ficar ali Não A tristeza do povo Me incomodou Quando o Caetano fala Da deselegância discreta Das meninas E tal Não é porque A roupa Seja o tecido Seja de pouca qualidade Não É de boa qualidade Agora eles não combinam Nada com nada É um povo assim Meio Oprimido Como diz a música Então quando eu vi Aquela tristeza Porque eu tava num shopping E quando eu vi O semblante das pessoas Daquela tristeza Eu digo Não Aí o sol Eu vim Fazia Vem uma semana Aí minha mulher Diz Não Vamos tentar Tá Tá bom Pra divulgar Não sei o que Aí eu fui ficando Fui ficando Fui ficando Meu culpado Quando deu assim Uma semana De São Paulo Sem ver o sol Tudo cinzento Não tinha cuscuz no hotel Ah meu Deus do céu Lá vou eu pro Brás Comer cuscuz Porque não tem A gente come cuscuz Todo dia Não tinha E os portugueses Que eram andando do hotel Muito Muito Jeitosos Carinhosos Mas Eu tive que ir pro Brás Comer feijão Com chá Cuscuz E tal Aí teve um dia Que eu não suportei mais Eu cheguei Que saí do quarto Que eu olhei pro tempo Tempo cinzento Daí bateu a depressão Aí minha mulher Foi em tom de brincadeira Pra tentar levantar O meu astral Disse assim Não Não fica assim não Falta pouco tempo Eu acostumado Eu saia lá de piedade Quando passava ali Na Orla de Boa Viagem A montanha do mar Na minha frente Com aquele sol bonito Aí de repente Só concreto E tristeza E cinza Tempo cinza Você não viu o sol Rapaz Aí ela inventou De lembrar uma música De Lenine e Lula Queiroga Que foi até um jingle Da Rede Globo Nordeste Minha cidade Menina Dos olhos do mar Dos rios Que levam meu coração Do sol Que começa a raiar É pra você Que eu peço Na minha lua Por esta terra tão boa Meu sorriso e canta Minha cidade Das ilhas dos manguezais Dos altos e dos coqueiros Da pé que move o futuro Oh Conceição Senhor Abençoai o meu Recife Que só quer crescer E ser feliz Rapaz Quando ela cantou essa música Vamos embora Obrigado Tão grande Aquele choro Desenfreado Eu digo Quando eu volto Eu vou beijar o chão Do Recife Nem pude Tá chovendo demais Agora maltrataram Tanto Eu vim no avião Não sei se foi da TAM Parece que foi da TAM Aí Eu tenho a televisãozinha Entrevista com Antônio Nóbrega Ariano Soassuna Geraldo Azevedo E Alceu Valença Eu vim vendo esse povo De lá pra cá Ave Maria Vamos lá Obrigado Viu querido Foi lindo Muito obrigado Foi tudo lindo Eternizar essa história É o trabalho da gente É o papel da gente Pessoal Empreender Pros fortes E é coisa de doido Se você quiser Essa entrevista na Inter Vai no Youtube Empreender Doido E segue a gente No Instagram Empreender Doido Underline Oficial Porque empreender no Brasil É coisa de doido Au Fique agora com Conexão Criare Essa é a Criare Uma empresa apaixonada por pessoas Desenvolvê-las então ainda mais O desenvolvimento das pessoas Dentro das organizações É primordial para o crescimento dos negócios Investir em capital humano Tem sido uma prática de grandes, médias e pequenas empresas Por isso Apresentamos o Criare Corporativo Um segmento da Criare Que oferece produtos e serviços Para transformar pessoas e organizações Com metodologias inovadoras A Criare Corporativo realiza pesquisas, palestras, workshops Treinamentos e muito mais Tudo de maneira inovadora e dinâmica Afinal, conectar pessoas e conhecimento É o nosso maior objetivo Nossa equipe é certificada internacionalmente Nas melhores práticas de desenvolvimento humano E com os maiores parceiros Conheça melhor a Criare Corporativo E descubra as soluções inovadoras Que temos para a sua empresa O colesterol alto é uma doença silenciosa Que pode ser causada pelo uso excessivo de álcool E dietas ricas em açúcares e gorduras É uma doença silenciosa Que pode ocasionar ganho de peso Pode causar entupimento dos vasos sanguíneos Infarto ou levar à morte Atividade física moderada e caminhadas Podem reduzir o colesterol Consuma mais frutas, vegetais e fibras Seja mais grato Seja mais saudável Viva mais leve Viva mais feliz Drogaria Setúbal Preço baixo E sua saúde em dia